Música Olá galerinha Então, vocês já devem ter visto no título do vídeo o que aconteceu Sim, eu caí dentro do vaso sanitário Ele não é mais solitário, agora ele tinha eu Vazo sanitário, vizinha Eu sempre falava solitário É, a Duda tem mania de chamar vaso solitário Então, ele estava acompanhado, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like Se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar a notificação Pra não perder nenhuma novidade, porque está super legal Então, bora lá! Galerinha, então, todo dia de manhã A mãe sempre pede pra escovar o dente Depois que eu tomo meu café da manhã E o que a Duda toma de café da manhã? Então, toda vez que eu termino de tomar meu misto, uma todinha de café da manhã Tomar meu misto? É, isso mesmo Toda vez que eu termino de tomar o meu café, que é misto com o todinho Que todo o Brasil já sabe Até o pessoal da América Latina sabe O pessoal de Portugal, todo mundo sabe qual é o meu café da manhã, né mãe? Isso Eu sempre vou escovar o dente Aí, como eu tenho preguiça de pegar uns banquinhos que eu tenho no meu quarto Por quê? Porque a pia aqui de casa é alta, né Duda? E você não dá altura na pia Porque eu sou pequena Isso Não é porque você é pequena Porque se você já tem oito anos, né? A pia é alta Então você tem que crescer Como a mamãe falou A pia aqui de casa é muito alta Então eu tenho que pegar um banquinho pra dar altura Mas nem sempre eu tô querendo pegar o banquinho Aí, toda vez eu subo no vaso pra escovar o dente E a mamãe já brigou com a Duda porque não pode subir no vaso E aí, o que que aconteceu, Duda? É, a semana passada Eu caí dentro do vaso Estamos escovando o dente A tampa do vaso quebrou Para minha sorte, não foi o vaso Porque senão vazaria muita água Não é que vazaria água O vaso é perigoso Porque o vaso corta Você ia ficar toda cortada Toda machucada Se o vaso quebrasse Pela minha sorte, foi a tampa A tampa do vaso Foi papai do céu Graças a Deus Mãe, deixa eu mostrar aqui pra eles Como é que ficou a tampa Ó, galerinha Assim ficou o vaso Tá vendo, ó? A tampa do vaso Isso é constrangedor, mãe Não mostra É, Dudinha Mas a gente... Não tá quebrado Não quebrou A tampa tá em casa A Dudu tá só fazendo xixi, galerinha Não, não Aqui, ó Tô, tô de volta Mas galerinha O momento com os três Não sobe mais no vaso Não sobe mais no vaso Agora toda vez que ela vai escovar o dentinho dela Ela vai no quarto dela Pega o banquinho Mesmo se eu estiver com preguiça E escova os dentes Porque ela sabe que não pode Que é errado Eu só vim fazer esse vídeo Pra você, criança de casa Não subir no vaso Pega um banquinho Ou pede ajuda do seu pai e da sua mãe Pra você escovar o seu dente, né mãe? Isso mesmo, galerinha Então, galerinha Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se gostaram, não deixe seu like Se inscreva no meu canal E tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Fui Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura